E aí seus figuras, nesse vídeo eu vou trazer o review do headphone Earbuds Intradiculares da Trânia T10. Bom, muita gente quer me enviar equipamento relacionado a música e áudio, porque eu tenho um canal de áudio e eu rejeito muita coisa. Já falo para as pessoas, nem mando essa tranqueira, mas eu dei uma olhada nas fotos e nos reviews da Amazon, eu achei legal e falei, envia aí. E quando as pessoas me enviam, eu não tenho uma obrigação de fazer um vídeo ou de falar bem ou falar mal, eu falo o que eu quiser. Eu resolvi fazer um vídeo avaliando esse fone, porque me chamou a atenção. Deixa eu olhar o bico aqui. Tive que tomar um cafezinho depois de comer um pedaço de pizza brasileira, porque não tem pizza decente aqui no Canadá. Pizza Hut, pizza americana, essas coisas que tem aqui no Canadá. Não é pizza, sinto muita falta de uma pizza. Coxinha. Esfirra. Bom. Meu sonho. Ligar para a pizzaria da esquina e pedir uma franca atupiry. Não tem como, velho, 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 velho. E se você não me conhece, meu nome é Cristo. Na verdade, você me conhece. Se você me conhece, você sabe que eu tenho curso de produção musical e hoje eu vou falar sobre ele em promoção de Black Friday. 60% de desconto de R$2.499 por... Vou deixar o link aqui para você ver porque está uma promoção maluca. Maluca! Eu já fiz review do Audio Técnica SR50BT. É um ótimo fone, mas é um fone caro. Hoje no Brasil deve estar, sei lá, com esse dólar. Eu paguei acho que R$200 na promoção, aí custa R$300. Imagina, hoje deve estar aí uns R$2, R$3 mil, se não mais, no Brasil. E a Trânia tem esse fone aqui por R$200. Engraçado que no Canadá custa R$90, eu acho. R$90 nos americanos, eu acho. R$80. R$129 está em promoção. Eles com certeza colocam mais caro para o fone entrar em uma outra categoria de fones. Eu sei que o mercado do Brasil é um mercado bem particular. Então, eles conseguiram um preço muito melhor no Brasil. Agora, isso não quer dizer porque ele é barato, ele é um fone ruim. Bom, logo de cara, eu gostei do acabamento de conectar com o meu celular e com o meu computador. Então, eu vou abrir aqui de novo e tentar conectar ele diretamente no meu computador, ver o que vai acontecer. Vou colocar esse bicho aqui. E ele é relativado. Já está conectado. Já está conectado. Deixa eu mostrar aqui a telinha. Conectou o R, que é o direito. Conectou o L, que é o esquerdo. Eu vou tirar o fone porque o isolamento é bem grande e ia ficar ruim de eu falar sem me escutar. Mas a capinha já carrega ele. Ele diz aí que tem acho que 12 horas de bateria. Deixa eu ver aqui. Até 32 horas de playtime. Tem que ver exatamente como é que é esse playtime, né? Contando com a caixinha que carrega ele. Mas não testei. Ó, 8 horas sem interromper. Se você tiver com o case que carrega o fone, você tem até 32 horas. Eu talvez eu faça um review depois de um tempo usando ele. Eu estou usando ele só hoje. Eu tirei da caixa, não carreguei. Ele está funcionando, está com bateria. Não viu quanto ele tem de bateria porque não me mostrou no meu Mac quanto ele tem de bateria. É um fone confortável. Todos os botões de vai e volta, aumenta o volume, funcionam bem. Já tive outros fones Bluetooth que eu me decepcionei com a qualidade do som e com a qualidade dos touches, dos gestos. E pesquisei bastante. Queria comprar outro fone em ear porque eu treino, porque eu gosto de tomar banho escutando um audiolivro. Eu gosto de caminhar com o fone. No inverno eu estava caminhando com esse aqui porque aqui no Canadá é frio. Então, você coloca na orelha, deixa bem quentinho, beleza? Mas não é o ideal você andar com esse trambolho pra lá e pra cá. Principalmente porque se chove. É um fone caro, é um fone que eu uso pra trabalho. Eu não quero arriscar esse fone. Caiu como uma luva esse fone pra mim. Vou testar tomando banho pra ver o que acontece. Vou testar nadando pra ver o que acontece. Eles dizem que você não pode mergulhar, mas você pode nadar. Não sei como isso funciona, não sei se vai estragar se você mergulhar ou se ele vai só cortar porque o meu Motorola que eu tinha, quando eu nadava com ele, ele funcionava, mas não funcionava. Você entrava um pouquinho debaixo da água, você não estava nem mergulhando, ele parava de funcionar, então não adiantava de nada. A minha ideia era nadar com fone. Bom, no geral, eu achei uma ótima construção. Ele tem o wireless charger, que facilita bastante, você não precisa ficar conectando. Já tem o iPhone que tem, o wireless charger. Posso usar o mesmo charger. Ele vem com cabinho, ele vem com case, manual. Junto do manual, ele vem 15 meses de garantia. Vem com um papelzinho aqui. Te dá um link pra você registrar. Vem com cabo de carregar. Não vem com quadradinho pra você conectar na tomada. E o som? Bom, é um som decente. Tem definição de grave, tem agudo, mas não tem médio, como a grande maioria dos fones multimídia, que são fones pra você escutar música, pra você falar no telefone, fazer as ligações de Zoom, Skype e tudo mais. Não serve pra mixagem, mas serve como uma ferramenta de conferência de mixagem, porque hoje em dia muita gente escuta música com isso aqui. Então é bom você saber como é que essas mixagens vão soar num fone que nem esse. Foi legal que eu consegui usar ele no meu Studio One e consegui conectar facilmente também no meu celular. E funcionou sem problemas nenhum, como uma interface de áudio de saída no meu Studio One. Consegui escutar uma mixagem bem pesada, funcionou numa boa. Isso também é um outro ponto positivo, né? Quando você consegue usar o fone Bluetooth na sua Dó, sem problemas, faz toda a diferença. Veja aqui que ele já aparece T10. Você pode usar ele tranquilamente como um dispositivo de saída. Lógico que você vai ter que usar um buffer size bem alto, mas independente do buffer size, ele vai ter uma grande latência. Você não vai conseguir usar ele pra tocar ou usar ele em tempo real. Agora, a latência dele é decente pra você assistir um filme, pra você ver em YouTube. É tranquilo. Você não vai perceber a boca fora de sync quando o cara estiver falando. É um fone muito custo-benefício que você encontra na Amazon por 200 cruzeiro. Vou deixar aqui o link pra você comprar. Veja que tem 2.600 classificações, a grande maioria positiva. Então, eu acredito que vai ser um ótimo custo-benefício pra quem quer um fone de qualidade. Você sabe que eu não falo muito de coisas que são mais multimídia aqui, mas como eu acho que todo músico quer um fone decente, todo mundo quer um fone legal pra fazer conferência, pra fazer chamadas de vídeo, de áudio. Testei a chamada de áudio com a minha mulher no telefone e funcionou melhor do que esse fone, porque todo mundo fala que quando eu uso esse fone aqui, o som da minha voz é uma porcaria. Mas, enfim, um fone custo-benefício. Não precisava estar falando desse fone. Tô falando porque realmente achei legal e eu acho que vocês vão curtir. É isso aí. Eu acho que se você tá procurando um fone in-ear de qualidade, que tem bastante recurso pra um preço acessível, não vejo porque esse fone não seria funcional pra você. Daqui a alguns meses eu vou fazer um outro review, se ele ainda estiver funcionando, estiver funcionando bem. Se não, eu falo aqui pra vocês também. Vou deixar o link aqui na descrição. Dá pra você comprar. E quando tiver um review de 3 meses ou 6 meses, também vou deixar aqui na descrição, beleza? Se você quiser ver algum outro review de alguma coisa, deixa aqui no comentário. Me diz o que você achou, que fone você usa, se você usa esse fone. E é isso aí. Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho